Salve galera, esse é o canal Curiosidades do Dan e hoje vamos fazer aqui um unboxing do meu novo console Pocket Go. Esse é o combo que vem o Pocket Go, mais um cartão de 8 gigas, adquirido no AliExpress, ele foi enviado por SwissPost, não foi taxado, levou 24 dias para chegar e foram 14 dias úteis, 24 dias corridos e 14 dias úteis, então vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui para garantir que está tudo certinho, é o novo console do Momento, a gente consegue emular esses consoles mais antigos, e está aqui o Pocket Go, vem em uma caixa aqui super simpática, vem aqui as especificações e beleza, olha como vem, vem bem embalado, plástico, é bem pequenininho, vamos ver o que mais vem, bem guardado, bem encaixadinho, não balançando nada, vem aqui ó, os botões né, que você pode trocar, vem esse adaptador de cartão, o cartão que veio incluso já está aqui nele, e vem um pequeno manual aqui que fala sobre o ajuste do volume, ajuste do brilho, como jogar, então o vídeo de unboxing é esse, estamos aqui ó, bem certinho, bonitinho, o vídeo de unboxing é esse, e vamos agora no próximo vídeo, ver ligando, ver as especificações, ver mais algumas coisas, então é isso, segue o canal, se inscreve no canal, esse foi o unboxing do Pocket Go, o novo Game Boy aí da BitBoy. E aí E aí